Vamos a ver se é desta. A Catarina de Fevereiro teve problemas. Ou eu tive problemas. Não conseguimos fazer a ligação uma com a outra. Estou a tentar outra vez. Olá, Sílvia! Voltaste de Fevereiro. Olha, já recebi o teu pedido. Acho que agora já vai ter sido algum erro. O que é que se passa? O que é que se passa? A fama é que... Fevereiro! Eu até pus maquilhagem. Tenho que haver live. Ainda aqui estou. Mas é que até estava a dizer. Transmitir em direto. Com a Catarina de Fevereiro. Estou à espera de conseguir fazer a ligação com a Catarina de Fevereiro para o live. Está complicado. Aqui aparece. A aguardar por Catarina de Fevereiro. Será? Ah! Pronto! Estava complicado. Foi qualquer coisa tua, não foi? Não sei. Mas o que começa mal acaba bem. Ah, gosto. Estás muito bonita. Ah, claro. Tinha-te de responder. Muito bem. Bem, vou começar com as apresentações. Quer dizer, não sei se queres dizer olá ao pessoal. Não sei se já disseste olá ao pessoal. Disseste olá ao pessoal. Olá a todas! Também está cá a minha mana. E está cá a minha mãe também. Estava muito a querer ver isto. Muito bem. Então vou começar por apresentar a Catarina de Fevereiro. Para quem não sabe, ok? A Catarina de Fevereiro tem 20 anos. É estudante universitária do terceiro ano e último de design no IAD em Lisboa. Ela começou a praticar dança com 6 anos. Praticar dança criativa. E depois também começou dança oriental com 7 anos no Pinhal Novo. E juntou-se a mim às minhas aulas em Setúbal em outubro de 2017. Mais ou menos há 3 anos e meio. Neste tempo que esteve comigo, venceu já 2 prémios em festivais de dança oriental nacionais. E para além disto, ela também faz parte da equipa CBOS, tal como a Rita Pereira, que tivemos o live a semana passada. Mas a Rita... Ah, a Rita. A Catarina o que faz é ajudar. Ajudar e muita coisa a nível de design gráfico. E também é a nossa criadora de roupa de dança oriental. Ela é a nossa design moda. Faz fatos de dança para mim, para si mesma e também para colegas aqui do espaço, juntamente com a sua mãe. E está a ver o live. Para quem não sabe, a Catarina de Fevereiro é muito facetada. Ela faz muitas coisas. É uma grande artista. Ela faz fatos. Ela faz bordados. Aquilo que tu quiser. Quem for ver também o Instagram da Catarina vê-me em múltiplas coisas. Vê também a sua dança. Depois também faz o design gráfico, design de produto. É uma grande artista. Faz muitas coisas. É uma alma criativa. Então, para não ser só eu a falar e da apresentação, também ser a fevereira a falar, fala-nos primeiro um pouco sobre o teu percurso, Catarina. Porquê é que foste para a dança, ainda por cima tão novinha, com seis anos. E o que é que te fez também ficar? Vamos lá ver se isso corre bem. Ver se a net não falha. Porque isto no campo, como a Silvia disse, é um campo complicado. Bom, então, quem impulsionou muito a minha ida para a dança foi a minha mãe. Porque eu era uma criança muito tímida. E nós sempre acreditamos que trabalhar com as crianças desde pequenas, o desenvolvimento cognitivo com base em coisas artísticas, acaba por combater muito essa timidez. E o que eu reparo é que hoje em dia, em muitas apresentações e coisas que faço a nível de faculdade, e também durante a minha carreira de aluna, não sei se posso dizer carreira de aluna, senti uma grande facilidade a nível de apresentações e de expor o meu trabalho. E acho que isso vem muito em parte também de eu ter tido a dança como contacto desde muito pequena, o que me ajudou a desenvolver muito essa parte de me expressar, de perder a timidez e de me saber apresentar perante outras pessoas. Pronto. E pronto, como a Catarina disse, eu entrei primeiro no balé aos seis anos, porque isto quando nós somos pequeninas, a vida é o balé. A dança é só balé. E depois, passado aí uns dois meses, achei que aquilo era muito lento para mim. E é engraçado, porque a aula a seguir ao balé era a aula de dança criativa, que era muito mais mexida. E eu depois, entretanto, transitei para a dança criativa e saí do balé, e tive um ano de dança criativa. E a aula a seguir à dança criativa era a dança, na altura, que chamavam as aulas da dança do ventre. Pronto. E a dança do ventre, nessa altura, que era com a minha professora Filipe Amartes, era composta, que eu mais ou menos me lembro, duas meninas mais velhas, o que me deixava assim um bocado atrás de entrar nas aulas ou não, porque eram duas meninas mais velhas. Mas depois, entretanto, comecei a ver outra rapariga, que tinha a minha idade, que era a Joana Jerónimo, e ela também foi para a dança oriental. E eu, como achei, bem, está aqui uma rapariga da minha idade, vou também entrar, porque gostava muito de tudo o que envolvia a dança oriental naquela altura. E é como a Rita disse no live na semana passada, para quem viu, para quem não viu, passo a citar, a forma mais fácil de cativar uma criança para a dança oriental, é mostrar-lhe o que é a dança oriental. E foi isso que me cativou, foi ver as minhas colegas a dançar, e eu gostar e querer ir para lá e também aprender. Que bom! E pronto, durante o meu percurso de dança, continuei muito a par com a dança criativa e a dança oriental, até mais ou menos os meus 15 anos. Aos 15 anos deixei a dança criativa e passei só a fazer dança oriental. E depois, aos 17, fui a uma aula aberta da Catarina e adorei. E decidi transitar para a Catarina, que depois, mais à frente, posso falar sobre porquê é isso. Agora é só uma apresentação sempre breve. E pronto, durante estes anos todos que dancei, até hoje, que é mais do que a minha vida, até agora, só tenho 20 anos, tive contato com muitas coisas, porque tive espetáculos a nível de escola, também participei em feiras medievais, também fui a alguns eventos, também já participei em competições, que foi muito bom, incentivada pela Catarina e pela minha colega Rita. E pronto! E depois arranjei esta coisa dos fatos da dança, que também é um complemento à atividade que pratico, porque eu, quando era pequenina, não existia muito de coisas de dança oriental em Portugal. E se nós queríamos apresentar-nos com bom gosto, e com coisas assim, compostas, sem ser só vestidos todos moedinhas, tivemos que aliar mais ou menos as costuras que a minha mãe sabia fazer, aos fatos de dança, e foi daí que nasceu esta coisa de nós agora costurarmos os fatos. Muito bem! Já duas perguntas que já me surgiram. Primeiro, tu durante logo esse tempo, desde os teus seis anos, começaste depois também logo a ir a espetáculos e a dançar? Assim, a oportunidade? Mesmo espetáculos? Sim. Mesmo de escola, sim? Sim, espetáculos de escola. Nós tínhamos sempre espetáculos no final do ano letivo, que eram espetáculos da escola toda. E que acabava por ser muito interessante, porque eu como fazia parte da turma de dança criativa e na turma de dança do ventre da altura, que agora chamamos de dança oriental, mas na altura era a dança do ventre. Sim, e depois eu dou, está certo? Sim, sim. Eu passava sempre os espetáculos no final do ano todos a correr, porque eu dançava quase todas. Fudar-me fácil. Pois. E quando deixei a dança criativa e passei só na dança oriental, até me fazia um bocado de confusão eu não passar os espetáculos a correr, que era tudo mais calminho. Enfim, conheço a Catarina e ela gosta de velocidade, gosta de muito prática. E depois, quando é que começaste também a fazer eventos? Fizeste também, disseste, falaste da Feira Medieval, a Feira Medieval de Palmela, correto? Sim, sim. O primeiro evento que fiz, eu não me lembro muito bem, não tenho assim cronologicamente definido, mas eu acho que o primeiro evento que eu fui mesmo foi a primeira edição da Feira Medieval de Palmela. E a partir daí, acho que a partir daí é que começámos a fazer outros. Mas não foram assim muitos. Lembram que fomos a um casamento, que até era de uma amiga de uma professora minha, eu e as minhas, e duas colegas minhas, que entretanto juntámos, que é a Cláudia e a Joana, que entretanto também faziam parte dessa turma, formámos um grupo que também fomos a um concurso de escola, contratámos-nos para irmos dançar a um evento de dadores de sangue em Santarém, e pronto, não foi assim muitos, mas foram todos especiais. E também, e o que eu sei também que fizeste tempo nesses eventos, também acabaste por experimentar coisas novas, que eu lembro-me também, falaste-me do fogo, na Feira Medieval, disse aqui a Catarina, para além do que ela tem empreendido nas aulas, ela também já sabe outras coisas e tem outras experiências, tendo em conta todos os anos de dança que teve antes, que são bastante valiosos. E outra pergunta, relativamente aos fatos, então como, pronto, disseste que foi de uma necessidade de ver mais, de terem fases para dançar, mas isso começou quando? E depois, até começaste também a fazer para as colegas, certo? Sim. Pronto, depois como é que também isso começou a surgir? Foi? Sentiram essa necessidade e depois começaram a experimentar? Foi? E depois viram que... É assim, a minha mãe cresceu com uma tia-avó minha, que era modista, e ela passou algum tempo com essa minha tia-avó e aprendeu a costurar a partir daí, porque ajudava a minha tia-avó. Mas como ela faz pressão para eu dizer, não é uma profissional, é uma curiosa. E pronto, e depois como ela sabia mais ou menos, como existiu essa necessidade no início de nós não encontrarmos coisas em Portugal para as atuações e para os espetáculos, começámos a fazer os fatos, só que isto tem sido uma coisa evolutiva, porque nós hoje olhamos para trás e vemos os fatos que fazíamos antes e levamos as mãos à cabeça. Como tudo, não é? Como tudo mesmo. A tua dança evolui. Tudo o que nós fazemos, não é? Acaba por vir uma grande evolução. Eu lembro-me até de uma simples coisa como fazer penteados e maquilhagens para a dança, quando eu olho para o menino e no início, pronto, tudo se evolui, não é? E faz parte, não é? Isso é bom ver essa evolução. E pronto, então. Os vossos fatos são muito bonitos, com gosto. Obrigada. A minha mãe que está a ver fica toda babada. É preciso dizer isso. Os fatos são um sucesso, porque além de serem muito bonitos, também são muito confortáveis, que é uma coisa que eu também valorizo muito e que quem é bailarino sabe que muitas vezes está com dança com fatos e não é muito confortável. Sim, acho que sempre muito é isso. Exato. Vocês primam muito pelo confortável, ter sempre os calções, mesmo a questão das alças não virem atrás do pescoço para não magoar. Há várias coisas que vocês têm muita atenção, que é para tentar sempre que a bailarina seja o mais confortável possível. E eu acho isso muito bom, porque não interessa só se está bonito para o público também. Exato. A bailarina consegue dançar bem nele. E vocês acham muito bons nisso. É importante ter uma boa apresentação, mas o mais importante de uma apresentação é mesmo a dança. Portanto, eu acho que se a bailarina não se sente confortável no fato de dançar, se calhar não consegue ter um desempenho tão bom. Exatamente. Portanto, eu acho que o conforto é muito importante nesse aspecto. Exatamente. É por isso que nós temos muito isso em principal objetivo, não é? Sim. Eu acho que é claramente um dos vossos valores. É a vossa pior visão com... E eu até mesmo já alguns fatos de grandes designers do estrangeiro e eu peço depois a fevereiro para dar o ajuste para tornar mais confortável. Gosto de ter uns calçõezinhos e ter aqui bem confortável no peito que nem sempre vem à nossa medida e na melhor forma, não é? Também há um luxo. Nós aqui no CBOS temos isso. Não só temos fatos que nós pedimos ao nosso gosto, mas também são fatos à nossa medida. Ainda por cima, sempre que precisamos de alguma alteração porque encurtamos ou porque emagrecemos ou seja o que for ou porque estragou, temos a Catarina. Olha, dá-se a gente que consegue ajudar. Por isso é mesmo um luxo. Nós aqui no CBOS temos esse luxo de ter a Catarina connosco. E então, aqui também. Queria-te perguntar porquê que te fez vir às aulas da Catarina? Disseste, acho que a Catarina que sou eu, fantástica, vou dizer a escrever isto, sobre o teu percurso. Tu vieste experimentar as aulas e depois decidiste ficar mesmo até... Vieste com colegas tuas, mas se tuas colegas não ficaram, ficaste tu. Então o que é que foi em ti que fez-te também querer ficar e que continuas também na dança oriental? O que é que te faz? Então, vou começar. Isto parou um bocado a pergunta, mas eu acho que sei o que é que perguntaste. Pronto. Na verdade, eu... Foi a minha colega Cláudia que viu a tua aula aberta. E eu fui, porque, entretanto, essas duas minhas colegas, a Cláudia e a Joana, que andavam assim mais a ver coisas de dança oriental, viram que tu ias fazer a aula aberta e perguntaram se eu queria também ir. Eu, no início, eu fui um bocado com o pé atrás. Porquê? Porque eu fui ver os vídeos da Catarina e a dança oriental que ela fazia não era a dança oriental que eu conhecia. Então fui com o pé um bocado atrás. E eu lembro que até na primeira aula fui-lhe perguntar se ela dava danças indianas e coisas assim. E pronto, o pé é um bocado atrás, ao início. Mas pronto, fui, porque é importante experimentarmos coisas diferentes, não é? E depois fui e adorei e vi que realmente era mesmo aquilo que eu queria fazer e no final acabei por ficar eu e não ficaram as minhas colegas. Foi, foi. Acho que é super interessante essa. Pois, o momento depois, a Catarina apareceu. Pois. E queres partilhar connosco os momentos mais marcantes do teu percurso? Antes de fazer aqui também posto aqui algumas perguntas que as pessoas me colocaram. Alguma coisa assim que foi mais marcante no teu percurso? Eu acho que foi muito importante para mim ter ido para as tuas aulas. Eu sinto que não é para gabar, não é? Não é para fazer... Não é para dar graça, mas... Não foi o único momento importante, mas eu sinto que foi um ponto de viragem na minha vida enquanto bailarina, pronto. Em que consegui... Eu já tinha desenvolvido, mais ou menos, como tu sabes, o meu lado mais cognitivo a nível de capacidade para absorver o ensino da dança, mas precisava de uma coisa mais personalizada e mais profissional e incentivo também. O incentivo sem ser só o incentivo da minha mãe, ter um incentivo de mais alguém. Porque a minha mãe sabe que eu muitas vezes queria desistir da dança oriental quando andava na outra professora e ela não me deixou. E agora, para além de ter esse incentivo... Também é fantástico, né? Esse incentivo, né? Exato. Exato. E agora, para além de não ter só o incentivo dela, também tenho o teu, porque tu também és uma grande incentivadora e também me dás um bocado de objetivos. E eu sou uma pessoa que não funciona sem objetivos. Eu já sei. Pronto. Eu não consigo fazer nada se não tiver um objetivo. Bloqueio. E isso foi muito bom, porque para além de ter um ensino mais profissional, também ganhei essa capacidade de ter um objetivo mais fixo para... Como é que eu ia dizer? Para ter mais vontade e mais gosto e mais paixão pela dança oriental. Sim, porque tu também és apaixonada pelo crescimento. Sim, exato. Como tens aqui uma ferramenta para crescer, tu também ficas mais entusiasmada. Eu sei também o que é ver a Catarina Fevereiro com foco. A Catarina Fevereiro é uma pessoa que consegue muito bem quando tem um foco. Prepará-la para uma competição é demais. Eu dou-lhe uma folhinha com coisinhas para melhorar, porque ela pode melhorar. Na semana seguinte, já está tudo feito. Mais Catarina. É uma pessoa super focada e mesmo em ela quando está focada tem uma capacidade de estar no presente muito grande. Mas se não estou com foco, depois demora o imenso tempo a fazer as coisas. Já estou com foco, já estou com o outro, vai com o outro, porque ela tem muitas paixões, tem muitos interesses, tem muita vida. Vou-te fazer aqui algumas perguntas que fizeram sim das tuas colegas. aqui a Inês perguntou, qual a coreografia e improvisação que mais te orgulhas de ter feito ou que mais gostas? A coreografia que eu hoje olho para trás e mais gosto de me ver, apesar de ter lá alguns erros de técnica, mas não faz mal, é onde eu gosto mais da minha apresentação em palco e expressão, exato. A minha performance, exato. É o baladí que eu improvisei no Natal Oriental de 2019. Eu também gosto muito dessa tua performance. E já agora, porquê gostas tanto dela? Primeiro, porque eu adoro baladí. Depois... Aluna CBOS. Pronto. Depois... Depois... Foi a minha primeira improvisação para público. Em palco, exato. Apesar de... Eu nas minhas coreografias já deixava lá uma parte para improvisação porque eu gosto de ter um bocado essa liberdade em palco para fazer o que o meu mood na altura diz que quer fazer. Aquela foi uma improvisação toda do início ao fim. Tinha uma estrutura mais ou menos para me guiar porque ia apresentar mas não tinha uma coreografia fixa e eu gostei muito disso porque para além de ser a minha primeira improvisação para apresentar em palco eu acho que me correu muito bem e consegui ou seja não tendo regras e diretrizes da coreografia prévia feita eu sinto que me consegui expressar muito mais e libertar muito mais e demonstrar muito mais ou seja eu acredito que a dança é uma energia que sai de dentro para fora e essa energia tem de atingir o público certo e eu sinto que nessa performance eu consegui libertar muita energia para atingir o público e acho que isso aconteceu porque depois também tive muitos feedbacks bons do público e isso tudo e ainda hoje as pessoas falam dessa atuação portanto eu acho que essa atuação vai ficar sempre aqui num cantinho não sei se estou enganada mas tu até tinhas escolhido recente a música pouco tempo antes não foi ou estou enganada posso já estar equivocada porque tu fazes tantas vezes e tu até és para dançar era do ODW não era porque tu tinhas acabado em novembro de competir no ODW sim e tu tinhas essa coreografia que tinhas feito e tu aí disseste ah não quero levar apetece-me a improvisar e eu conheci uma coisa com pouco até com pouco tempo que quem também não conhece a Catarina a Catarina a Catarina a Catarina e às vezes olha Catarina não me apetece levar aquela posso levar outra mas eu comecei agora a ouvir tudo bem e vai para a palma e dá tudo essa coreografia eu ia para a faculdade todos os dias na ida e na vinda ou ouvir a música ia ver-me a dançar na cabeça e depois fiz assim duas improvisações cá em casa e depois fui para o pop e improvisei aqui as tuas colegas estão a dizer que a tua melhor coreografia foi a última da percussão quem me conhece sabe que eu não sou amante de percussão mas pode ter de ser está logo a cara do fevereiro não coreografia estava muito boa mas aí também há uma coreografia é diferente uma coisa lá está trabalhada com diretrizes é diferente também de fazer-se uma improvisação ainda por cima do foco olha já estou aqui a fazer uma boa pergunta e dos fatos todos que a tua mãe já te fez qual é o teu favorito? e pá não sei eu gosto de todos eu até às vezes penso que as bailarinas os fatos mais antigos vendem é normal uma bailarina os fatos mais antigos vender e eu olho para os meus fatos e eu penso eu nunca vou vender nenhum porque eu gosto de todos eu vendo todos eu sou o contrário a ti não estou a ser usado posso ouvir dito para novos fatos e como nós gostaríamos às vezes por exemplo eu faço um fato fazemos um fato e depois passado um tempo eu olho para esse fato e penso já não gostas tanto deste fato então começa logo a magicar coisas para o meter de maneira que eu gosto portanto eu não consigo ter um perdido você tem essa capacidade de transformação ok isso é muito bom mas eu ouço muita gente a falar do teu de borda o brilhante com o tecido brilhante muita gente gosta desse esse que tu levaste no ODW do ano já ia dizer do ano passado mas já não é em 2018 não em 2019 é mas as pessoas falam muito bem desse fato e foi um fato mais simples de se fazer pois é ele é bastante simples é o tecido é o tecido a Vanessa Moraes a tua colega no nível lhe pergunta quais os hábitos que tens que te tenham permitido alcançar esse nível e qualidades características que consideras importantes numa balerina de sucesso isto é assim uma pergunta séria bom o que vem aqui é que eu já faço dança desde muito pequenina e eu sinto que o meu desenvolvimento cognitivo já foi feito em torno da dança e de como aplicar rápido o meu conhecimento para conseguir atingir objetivos depressa é por isso quando tu dizes que eu meto o foco vai logo direto ao assunto exato exato e também isso também vem um bocado disso de eu já ter crescido com isto e se calhar ser muito mais fácil para mim ir logo direto ao assunto e perceber logo o que é pretendido porque se não fosse isso eu estava tramada porque eu não sou uma pessoa muito disciplina eu não treino tipo 4 horas por dia e faço dietas para ter um corpo super hiper mega XPTO nem faço exercício físico religiosamente nem nada disso porque o que me safa mesmo é eu já fazer isto desde muito pequenina e todo o meu desenvolvimento cognitivo ter sempre sido acompanhado com a dança a par e isso faz com que hoje em dia tenha uma grande capacidade de perceber o que é que é pretendido a nível de musicalidade a nível de decorar as coreografias de conseguir perceber o que é que o meu corpo está a fazer mal e como é que consigo fazer com que ele faça melhor e essa consciência corporal também eu comecei a ganhá-la desde muito pequenina por fazer dança desde pequenina portanto o que eu o que eu faço para chegar a este nível é mesmo isso é eu ter tido a sorte da minha mãe ter posto logo desde muito pequena na dança e ter desenvolvido a minha capacidade cognitiva logo para isto e hoje em dia conseguir atingir objetivos de forma fácil assim como tu dizes da noite para o dia acaba por ser o teu conselho acaba por ser prática não é? porque foi uma prática só para ti foi muito leve porque foi gradual gradual sim de prática é foco não é? é tirar partido dos momentos que eu acho que tu és muito boa nisso mesmo em aulas estás sempre focada e colocar questões e tentar por ti mesma lá estás a chegar aos resultados não é? e ser pronto trabalhadora na geral tu és muito trabalhadora quando tens algo para conseguir se não me estou no foco olha aqui a Vânia está a perguntar pronto podemos já perguntar eu tenho este aqui mais para o fim mas já pergunto já agora vou tentar interagir logo com as pessoas qual é o teu estilo de favorito? aquele que sentes mais quando danças? é o que as sentes entre aspas eu gosto muito romântico mas isso toda a gente que me vê dançar sabe que eu adoro romântico porque é muito o estilo de dança que eu que dá para eu fazer mais o estilo que eu gosto que é um estilo mais airoso mais leve mais elegante mais suave a nível de corpo expressividade romântica às vezes é ali tal e pronto mas os românticos às vezes pecam um bocado por serem às vezes um bocado de dor e de sofrimento e eu considero uma pessoa muito alegre portanto também gosto mais dos estilos que vão buscar um bocado isso da alegria a dançar como o Xabi alguns baladinhos não mas eu entendo porque o Xabi e o baladinho e os folclores são alegres descontraídos a percussão eu acho que é alegre mas é um pouco mais mais forte mais energetic mais mais aérea de certa forma eu acho que eu preciso muito da melodia e as progressões têm pouca melodia pois também há isso tu és muito melódica eu sou muito melódica é isso ah por quem não sabe outra coisa da Catarina agora lembrei ela tocou muitos anos arpa não sei quantos anos por isso vais agora explicar vai dizer melhor não é para esquecer dessa é que são tantas coisas 4 ou 5 anos 4 ou 5 eu tenho ideia que não é mais não mas é bastante isso é bastante eu comecei com eu queria muito aprender um instrumento porque lá está aliar o desenvolvimento de uma criança com o campo das artes sempre sempre sentimos na nossa família que era uma coisa muito importante e e sempre quis aprender um instrumento eu era completamente apaixonada pelo violino e fui experimentar o violino só que aquilo era um barulho tão agudo tão agudo tão agudo que o violino ficou de parte por causa de ti ou dos familiares acho que foi foi de todos sim e depois no meu nono ano penso eu ou no meu oitavo foi qualquer coisa assim fui ao conservatório de Palmela e eles fizeram um dia aberto que era para as pessoas poderem experimentar todos os instrumentos que eles tinham lá e as pessoas experimentavam e tinham lá o professor e o professor avaliava o primeiro contacto com o instrumento e eu gostei muito da viola de arco que a viola de arco acaba por ser um violino só que é mais grave e quando me fui inscrever para a viola de arco a professora de arco apareceu e perguntou se eu me ia escrever para a aula dela e eu disse que não que ia para a viola de arco ela ficou toda triste e pediu para eu me inscrever na arpa também para depois escolher e o que é certo é que estive durante um ano a fazer viola de arco e arpa a par e ao fim desse ano acabei por deixar a viola de arco e fiquei com a arpa e pronto e ainda hoje eu entretanto quando entrei na faculdade tive de vender a arpa mas ainda hoje é uma coisa que eu gosto muito e um dos objetivos que eu tenho é no futuro adquirir outra arpa e continuar os meus estudos nesse ramo porque acho que não só a nível de crianças é muito importante a música mas também para os adultos também é muito bom praticar um instrumento é muito relaxante e sim são árabes da arpa para picar música ao vivo nos nossos espetáculos exatamente professora de terceira claro eu a tocar e a Rita canta exato e já está aqui uma banda toda também acho que vamos buscar a flauta transversal e ao piano da Cádia e quem quiser mais meninas que toquem formamos aqui uma banda árabe olha aqui a tua colega Maria Amandia está a perguntar se ouves muita música oriental se só ouves música oriental ou também gostas de ouvir e dançar outros estilos são várias perguntas sim eu ouço muita música oriental que é B se vamos comparar se calhar com a Rita não ouço assim muito mas sim considero que ouço assim quando quando estou mais alegre e apetece-me dançar e puxar boas energias meto o Youtube na Smart TV e meto música oriental a passar aos altos berros não não ouço só música oriental eu sou muito apaixonada por música clássica música clássica e música épica que é muita música dos filmes e isso tudo aliás eu fui para instrumentos clássicos por causa da música épica principalmente e pronto é maioritariamente esses estilos é mais a dança a música oriental música clássica e... e assim atualmente só oriental porque também estou muito focada no meu desenvolvimento nesse aspecto como desde que entrei para a Catarina vi que existem tantos estilos que tenho andado a tentar desenvolver-me nesses estilos todos mas antes de entrar para a Catarina para as aulas da Catarina para as tuas aulas pronto porque eu estou a falar com a gente eu vou falar contigo eu dançava muito e ia buscar muito isso a música épica tanto no ramo da dança oriental como também na dança criativa na dança criativa o que eu ia buscar era mais era a música épica e músicas de filmes e isso tudo mas pronto quando eu conseguir acalmar um bocado esta ânsia de experimentar os estilos todos da só oriental como apareceram desde 2017 se calhar vou tentar ir buscar outra vez a música épica para fazer uma fusão ou alguma coisa assim porque já tenho saudades muito bem então vamos lá aqui ah, querido para ter aqui mais duas perguntas que é esta aqui já respondeste o que é que tu fez ir à tua primeira competição quais eram as tuas expectativas eu sei que pronto já falaste que foi a fosta incentivada por mim também pela Rita que já tinha participado e sabemos como também insistente pode ser a Ritinha ela ganha ela ganha fã na máxima fã na máxima fã na máxima que expectativas é que tinhas e o que é que também o que é que achaste gostaste da experiência então é assim eu nunca fui uma pessoa muito competitiva portanto eu quando a vi em competição eu torci um bocado de nariz porque não nunca foi uma coisa que me que me fizesse muito sentido pronto mas com a insistência da Rita e com a Catarina ali por trás a dizer olha era bom e também era bom para mim como professora e era bom para ti porque vais desenvolver muito e vais treinar muito e vais evoluir muito depressa e eu porque não então vá vamos e pronto fui e realmente adorei e é como a Catarina disse nas preparações para competição a minha evolução é em flecha é como se fosse assim durante o ano e depois competição faz assim porque a fevereira precisa de alguém é o objetivo há um objetivo com uma data com um palco com pessoas importantes a ver e pronto e depois fui à primeira competição e adorei adorei e a partir daí continuo a querer ir porque exatamente é isso é um objetivo que eu vejo e as competições acabam por ser pontos no meu percurso de bailarina que eu vejo que consigo evoluir muito depressa portanto aconselho a toda a gente que seja aduna a ir a competição fazer puxo porque agora já não é só a Rita e a Catarina a fazer o puxo eu também faço o puxo porque vi que gosto e faz bem portanto também faço o puxo portanto linda as competições vamos ser chatas Favreiro relativamente agora ao teu percurso à atualidade quais são os teus projetos atualmente? No que é que agora estás focada? Bom agora continuo focada no que sempre tive focada que é na minha evolução enquanto bailarina a nível técnica de expressividade e de conhecer muito mais o mundo oriental da dança oriental e para além disso eu desde que andava uma outra professora que eu já tinha um grande sonho que era dar aulas a crianças porque como vi que fez tão bem a mim também gostava que também fosse um ponto bom para outras crianças e que um dia num futuro também digam isto fez muito bem a mim portanto vou também ensinar crianças portanto tenho andado mais a trabalhar em mim como bailarina tenho andado a trabalhar também um pouco a desenvolver a pesquisar mais ensino infantil também ando a ver um livro de curso infantil que até foste tu que me emprestaste de como transformar as aulas das crianças em algo mais cativante e também dar esses certos objetivos para obter a atenção delas e para além disso assim no mundo da dança também ando a desenvolver mais a parte das costuras e a desenvolver técnicas que me façam ter fatos de criar fatos de dança oriental mais originais e de forma mais eficaz e rápida porque sempre bem feitos porque nós agora temos muitos pedidos e depois as pessoas ficam uma data de tempo à espera que eu faça as coisas são muitos pedidos não é são muitas alunas e pronto é mais ou menos isso que eu estou a fazer agora eu não posso focar-me em várias coisas porque depois se me foco em várias coisas perco-me na meia portanto prefiro focar-me em coisas assim mais principais para também não andar aqui um bocado à deriva é ótimo é bailarina professora e criadora de fatos para desenvolver a sua marca está ótima e só dentro do campo da dança oriental pois ela ainda tem os seus também dentro do curso de atirar e do seu percurso académico já é muita coisa e já agora vou aqui também adentrar que a metodologia de ensino é sempre diferente para crianças para adultos eu foco mais na metodologia para adultos e aqui também a favorira está a tentar também estudar mais esta parte da didática para crianças que realmente é uma forma completamente diferente de fazer e é preciso haver também que estudo para entender melhor como é que as crianças funcionam e qual é a melhor maneira de lhes ensinar e de chegar a elas com algo tão diferente que é a dança oriental e acho que é necessário também criarmos mais dança oriental nas crianças a escolha para colocar a dança da criança não tem que ser sempre a dança clássica há todas as outras danças e a dança oriental também é uma excelente dança que também mostra a cultura de outro país que também é bom para as crianças desenvolverem também a tolerância e a aceitação de outras culturas e todos os outros também características de qualquer dança que a fevereira até já usufruiu como quando era criança tal e qual como memória foco a consciência corporal também uma atividade física musicalidade coordenação motora entre outros por isso é ótimo que estás a ficar coitadinha o que é que está aqui a acontecer para dizer ou ouvir coitadinhas das crianças Rita o que é que a Rita está a dizer o que a Rita estava a dizer para depois quando as crianças crescessem eu mandá-las para ela muito bem agora pensa no teu futuro aqui a Kadi a tua colega Kadi pergunta no futuro vais querer dedicar-te 50% à dança 50% ao design de fatos quais são os teus planos ou seja aqui a pergunta sobre o teu futuro quais são os teus objetivos e planos eu acho que teria de optar pela dança sim acho que não seria assim um trabalho 50-50 porque iria sempre cair mais pender mais para o lado da dança porque apesar de eu gostar muito de criar podemos posso já dizer que eu não gosto muito de fazer eu gosto imenso de criar gosto imenso de desenhar os fatos de fazer as decorações de bordar a pedraria e isso tudo mas o fato mais criativo exato exato mas a parte de costurar em si o fato ou seja fazer o fato básico exato o fato básico sem a decoração não é algo que eu seja apaixonada portanto visto que isso é uma coisa muito importante no design de moda terei de pender mais para a dança porque eu nessa parte não sou uma grande apaixonada por costurar sou mais apaixonada por decorar portanto teria de pender para a dança e na dança eu não tenho o objetivo de me tornar uma bailarina super hiper mega XPTO e internacional e com muitos prémios o que eu qual é o meu principal objetivo no futuro da dança é tornar-me uma bailarina completa em todos os aspectos e uma bailarina que consegue transmitir o que a dança é de forma com respeito e também aliar-me um bocado à luta de todas as bailarinas da dança oriental a nível de visibilidade exato da dança oriental e e pronto e passar o quão bonita e o quão mágica é esta dança às outras pessoas principalmente às crianças porque pronto é deste pequenino que se torce o pepino não é? exato não é muito bom e depois também acabo experimentando não só a criança mas os outros familiares e todos os colegas depois é todos os familiares e assim se divulga e se defende a dança muito bem eu por acaso quando era pequenina entrei na dança na dança na dança oriental a ação não foi muito apoiada pela minha família e a minha mãe pronto de vez em quando tinha algumas tias minhas a dizer Thomas metes a carteira da dança do ventre não sei o quê não sei o quê e o mais interessante é que hoje em dia todas essas tias adoram e veem e comentam e pronto e é isso que tu dizes não é só a criança que aprende o que é realmente a dança oriental mas é todo o núcleo que envolve a criança e isso é muito importante isso é muito importante isso é muito importante e também todas as pessoas que as pessoas da dança oriental é linda e qualquer pessoa também quer dizer há sempre gostos mas o problema muito aí é a falta de informação que existe as pessoas não percebem bem o que é que é sabem o que é dança do ventre mas não sabem muito bem o que é que é então nós temos aqui o papel de mostrar-lhes e fazer como também valorizem e respeitem olha aqui a Maria está a perguntar qual é a tua definição de uma bailarina completa porque tu disseste que um dos teus objetivos era ser uma bailarina completa ou seja uma bailarina profissional completa então o que é que quer dizer com completa? Então uma bailarina completa para mim é uma bailarina que tem uma boa técnica e que tem uma boa capacidade de expressão e de transmissão do que é a dança e para além disso tem uma boa capacidade de identificar nas outras pessoas e nas outras bailarinas os potenciais dessas pessoas para com o seu corpo para a dança para mim uma bailarina completa é isso é boa técnica expressividade essa transmissão essa transmissão e também humildade às vezes é muito importante grandes bailarinas também serem humildes e continuarem a querer evoluir e também serem humildes exato e serem humildes também na apresentação em palco que eu acho que isso é muito importante e para mim é uma bailarina completa é uma bailarina que reúne isso tudo muito bem muito bem olha aqui também a Vanessa a tua colega Vanessa está a perguntar tinhas inicialmente vergonha de dançar para conhecidos agora qual é este inicialmente Vanessa é porque ela começou com 6 anos não sei como é que queres responder se na altura do início de 6 anos ou se ela antes ela foi quando era tímida não é? deve ter sido um desafio inicial para ti dançares para conhecidos ou não lembras? é assim muito pequenina não me lembro mas a partir do momento em que eu me lembre eu só me lembro de estar atrás no palco e estarem as minhas colegas nos bastidores estarem as minhas colegas todas nervosas e agora entramos e está cá o não sei quantos e o poteio está cheio e eu a Lisene e elas ficavam todas chateadas comigo para não estar nervosa e elas estarem todas nervosas ainda hoje a pobreira é muito assim a pobreira nos anos dos espetáculos ou antes de qualquer concurso ela está então é aqui nada vamos dançar está bom tudo tranquilo até houve uma vez que chamaram o nome dela na sua primeira competição sim e eu virei para a Catarina e disse assim olha a menina antes e vai dançar a mesma música que eu ai que batalha era a segunda fevereiro e ela não estava pronta nós estávamos a aquecer estávamos longe e depois eu fiquei vocês esperem esperem parem a música tenho que pôr outra vez não sei o que e eu fiquei e eu fiquei e eu fiquei tão preocupada e às vezes eu estava mesmo estava super preocupada porque a fevereira era a sua primeira competição antes havia também algum nervosismo deverá ter e ela tinha soltado a música ela não tinha estado em palco eu pedi para voltarem por ela foi a correr para entrar em palco e eu pensei bem ela vai estar toda nervosa eu não sei o que e ela estupenda e depois tudo tranquilo Catarina quando entre em palco entre em palco tudo bem mas o que eu gostei mais foi de eu dizer olha a menina antes de mim vai dançar a mesma música que eu e tu disseste não Catarina és tu foi horrível foi horrível eu já estou muito mais com as minhas alunas também do que comigo é uma coisa mesmo mas pronto ainda bem que a fevereira é assim muito tranquila e descontraída que não houve qualquer problema eu acho que a única vez em que eu estive verdadeiramente nervosa foi uma vez foi a competição do ano passado em que fui em avançado isso aí eu estava nervosa você na categoria avançada você na categoria avançada então você na categoria profissional Catarina bem aí tem que ir com calma de chave e foi uma vez que eu era mais pequena em que eu tinha um colega na minha turma desde o primeiro ano que tinha deficiências motoras portanto ele tinha de ter uma cadeira eletrónica e ele precisava de comprar uma cadeira nova devido ao crescimento dele e o que é que eu pensei vou pegar na minha escola de dança e depois peguei também na escola de música que uns primos meus têm aqui no Pinhal Novo que é a RockGP e organizei e pedi ajuda às minhas professoras e à minha família e organizei um espetáculo solidário para angariar dinheiro para esse meu colega e eu dessa vez estava completamente nervosa porque a ideia era toda minha e as coisas tinham de comer bem e tinham de vir tinha de vir pessoas para também nós conseguimos que os bombeiros nos os bombeiros voluntários do Pinhal Novo nos emprestassem a sala dos espetáculos deles e fizemos lá gratuitamente e no final conseguimos angariar muitos fundos e eu lembro-me que aí estava mesmo muito nervosa porque como tinha sido uma ideia minha e depois era com as minhas professoras de dança e as minhas colegas e eu é que tinha a dirigir aquilo tudo e eu lembro dessa vez que estava mesmo muito nervosa até me lembro da minha professora Filipa virar-se e dizer olha a Catarina nervosa que estranho muito bem favoreiro muito parabéns é uma linda iniciativa que fofinha mas é pela responsabilidade eu percebo eu também quando danço eu nunca estou nervosa mas a partir do momento que é com alunas ou mesmo até um evento dança em que me estão a pagar e que eu tenho que fazer um bom trabalho a partir do momento que há ali uma responsabilidade uma pressão maior entram os nervos também te chegará também te chegará Catarina também te chegará Rita Freire pergunta o que gostavas de fazer na dança oriental que ainda não tiveste oportunidade é as aulas a crianças é ter uma turma minha de crianças é isso mas como bailarina não há nada assim que te ocorre se há algum estilo que estás a experimentar ou um acessório não o objetivo principal agora é esse é desenvolver a minha técnica e desenvolver esse tal caminho de bailarina completa para ser capaz de dar aulas a alguém e ter confiança em fazer isso e saber que sou apta para fazer isso portanto isso é o meu objetivo principal agora para o futuro e vai tudo bater ao que eu nunca fiz que é isso é ter uma turma só minha de crianças muito bem então vamos aqui fazer algumas curiosidades primeiro quais são as bailarinas com o qual tu mais te identificas? então como toda a gente me vê necessária conhece-me eu sou uma bailarina com um estilo muito leve muito airoso e acaba por me identificar mais é com bailarinos que assim o são também que pronto quem é eu era assim mais pesada e terra e depois o que é que eu gostava elas são tão lindas tão elegantes tão lá estás bem estás feliz? e pronto e depois prender estilos assim mais terra e eu vou-me um bocado abaixo mas a bailarina tem de ser para ali valer tem de saber sem ser pesátil tem de ser pesátil a fevereira está agora em luta com o estilo galásico estamos a trabalhar aqui força continua desculpa então estava a dizer que como aluna da Catarina a principal é a Aida acho que a Aida tem de ser tem de ser a bailarina predileta da aluna da Catarina Branco da aluna CBOS ela é uma bailarina muito versátil mas também tem muito essa parâmpa da elegância da leveza o que eu gosto muito eu podia dizer muitos bailarinos mas eu vou dizer só aos bailarinos que eu vejo uma atuação e fico pronto que é a Aida e é também o bailarino Wagner Wagner não sei se vou dizer bem o nome o outro nome dele está de voz é uma coisa assim a Rita escreve aí a gente não sabe dizer para mim é o Wagner que eu também gosto muito do estilo dele ele também tem muito essa leveza essa elegância essa suavidade que eu também gosto muito de ver na dança e também tem atuações que me cortam a respiração são principalmente esses dois bailarinos muito bem tu chegaste a fazer com o Wagner quando ele esteve cá fui vê-lo em espetáculo mas não fiz eu não fiz nada ah comentavas lá aqui foi e mas da Aida já fizeste o workshop quando ela fiz e adorei aqui esta pergunta já respondeste quais são os teus estilos favoritos e folclores tu falaste do estilo romântico logo no início sim não sei se queres mais algum e também se tens algum acessório favorito se há alguns que gostes acessórios vou dizer só os acessórios porque já respondi à outra os acessórios eu gosto muito de legs e gosto muito das asas e principalmente agora com as asas leg então é a loucura total combinação porque é leveza com épico é picida exato exato acho que esses dois são os principais que eu gosto mais e também gosto muito exato é muito é os acessórios que me possibilitam mais a transmissão dessa leveza é por isso que eu gosto mais deles sim como ao véu como ao pó e essas coisas assim qual é a tua próxima coreografia? tens alguma planeada? por acaso acho que não tenho então desafio o primeiro desafio deste ano letivo foi a percursada agora agora o próximo desafio em que tem estado um bocado parado por causa deste novo confinamento é o clássico ainda não escondi a música ainda não sei o que é que vou fazer mas sei que vai ser esse estilo ela já me enviou a música não não mas já fizeste algumas improvisações clássicas que me enviaste sim sim já já fiz atualmente sim mas só algumas não fiz muitas é continuar e falámos era para quê? era no sentido que tu conheces melhor o estilo não era? exato porque nunca coreografei só fiz essas acho que foi duas ou uma improvisação nunca coreografei e pronto seria importante e é por isso que agora o próximo desafio é mesmo fazer uma coreografia dessas depois sem ser em desafio e em querer mesmo eu fazer é um Xavi porque já fiz o Xavi dentro da turma e gostava de fazer um Xavi fora da turma só o meu portanto a seguir ao classe aqui preciso de ser um Xavi muito bem parece-me um ótimo parece-me um ótimo plano ainda não precisa da orientação da professora é isso mesmo estabelecer bons objetivos autonomia é isso mesmo gosto vamos aqui a pergunta dos tuas colegas a Inês Rafael pergunta qual o sítio onde gostaste mais de dançar e porquê e depois também me pergunta qual o sítio onde gostaste menos de dançar e porquê ou seja o que mais gosta é o que menos gostaste é assim eu já dansei em vários sítios já dansei na rua já dansei em feiras já dansei em tendas já dansei no casino de Figueira da Foz já dansei em palcos eu não consigo escolher um predilete porque todos eles foram especiais para mim mas há uma coisa que faz com que eu gosto muito de um sítio é a maneira como as pessoas que estão no sítio nos recebem eu acho que o sítio por mais simples que seja se a pessoa tem uma equipa atrás em que está preocupada em dar-nos as melhores condições em sítio para vestir em termos um palco bom em perguntar se nós queremos ver antes de dançar eu acho que isso o sítio pode nem ser muito especial mas só esse carinho que as pessoas demonstram para ter a certeza que nós podemos desempenhar o nosso papel e fazer a nossa performance da melhor maneira e sentirmos-nos apoiadas eu acho que isso só torna o sítio muito especial e pronto e vai buscar o mesmo acho que eu gosto menos que foi aqueles sítios em que eu fui dançar e vi que realmente aquilo foi feito em cima do joelho e foi tudo a abandalhar e não houve rigor nenhum nem respeitadores nem respeitadores nem nada disso ou então dizer olha danças neste palco colocado assim aqueles palcos de móvulos em que eles encaixam mas depois vais ao palco e está tudo cheio de instrumentos e fios dos instrumentos e cabos e tens de dançar no chão à frente do palco e não houve um cuidado de perceber como é que isso iria funcionar isso aí acaba por ser os sítios em que eu fico um bocado triste porque não consigo ter um desempenho tão grande e dar uma performance tão boa porque para além de não ser não ter o cuidado dessas pessoas em organizar as coisas para eu atuar também fico eu próprio um bocado desmoralizada e se calhar não consigo dar tanto de mim quando faço a performance mas há um sítio posso dizer um sítio que não é o sítio onde eu gostei mais mas é um sítio muito especial para mim que é o Teatro de São João em Palmela que eu quando era pequena os meus espetáculos eram todos lá quando eu era pequenina portanto o Teatro de São João sempre foi um sítio muito especial para mim e um dia gostava muito de voltar a atuar no Teatro de São João outra vez não só pelo sítio o sítio é lindo eu adoro o Teatro de São João mas também pelas vivências que eu tenho lá eu lembro-me de nós termos atuações às seis da tarde e à escola toda para lá de manhã e depois encomendávamos pisas e acabávamos a treinar e a treinar e a treinar e a treinar e todas juntas isso mas tenho muitas memórias no Teatro de São João e portanto é um sítio muito especial para mim já não vou lá dançar há imenso tempo mas vai ficar sempre gravado na minha memória por isso veremos-te fazer um espetáculo CBOS lá as minhas alunas foram dançar depois também dançaram nessa altura não foi quando vocês foram dançar pelo Luís Atório não foi naquela para a Associação Autista ah sim foi depois pronto nessa altura não fui eu estava fora acho que sim se vocês foram dançar sem mim acho que sim acho que não estava eu nunca saí nesse palco esse palco é lindo eu já fui lá ver bailados e um dia temos que fazer lá um espetáculo CBOS e tu ajudas a Rita Pereira pergunta tens preferência entre coreografia e improvisação? isso é um bocado difícil de responder porque pronto eu acho que já respondi isso um bocado há bocadinho mas quem sabe a minha a forma como eu coreografo eu nunca coreografo a música toda eu deixo sempre alguma parte para a improvisação a não ser que seja apresentação para a competição porque aí tem de ser visto tudo ao pergunor portanto não posso deixar uma parte para fazer o que me vai na alma no momento não posso só parar sempre mas é bom ter ali uma basezinha guia não posso ir sem base guia nenhuma mas todas as todas as performance que eu faço sem ser para competição eu gosto sempre de deixar qualquer parte de improvisação eu não perguntei qual preferes perguntei se tens preferência ah então não eu quero dizer não eu ia dizer que por exemplo como tu já tiveste competições em que só diziam a música e tu tinhas de entrar e não tinhas de fazer um esquema prévio para improvisação e mesmo a nível de percussão quando fazes essas improvisações em palco logo direto eu como nunca tive nunca tive oportunidade de fazer isso não poderia escolher muito bem a improvisação total ou a coreografia total em apresentação a público era isso que eu ia dizer mas sendo assim sendo essa a pergunta não há referência gostas dos dois sim a tua colega Vanessa pergunta se tivesses que ah tu também já respondeste um pouco a isto se tivesse que explicar a uma criança a magia o encanto da dança oriental o que lhe dizias isto também já respondeste que falaste sobre sim a Marita disse que eu estou completamente de acordo com ela no live passado eu acho que a forma mais especial de cativar uma criança para a dança oriental é mesmo a ver que foi o que também me aconteceu a mim a mim foi a ver não foi ninguém a falar sobre porque as crianças são muito visuais é ver a coisa no momento e apaixonar-se no momento e dizer eu quero fazer aquilo não devale eu acho que não devale nós explicarmos tudo o que a dança é e lermos uma história sobre a dança eu acho que só mesmo ver é que se consegue transmitir isso muito bem e quais são os benefícios que tu achas que existem para uma criança nós já falámos um bocadinho aqui mas isto também tu falas sobre o teu gosto pela tua vontade de ensinar crianças quais são também aquilo que tu achas que é porque é que é bom uma criança também começar cedo na dança oriental da dança do ventre como tu fizeste pronto eu como faço dança oriental desde muito pequena ou dança em geral desde pequena eu sinto que foi muito benéfico no meu desenvolvimento tanto motor como cognitivo não é só bom para desde pequena uma criança ganhar consciência corporal que é muito importante sim a conexão com o corpo como acho que exato como o campo das artes é muito bom não só podemos falar da dança oriental mas é o campo das artes também instrumentos e isso tudo é muito bom para o desenvolvimento cognitivo a nível de concentração eu lembro-me de ser sempre uma aluna muito boa na escola por causa da concentração e mesmo hoje também mesmo nas tuas aulas eu consigo uma grande capacidade de foco por causa disso de ter desenvolvido isso e quando comecei a tocar um instrumento ainda mais concentração ganhei ou seja já tinha capacidade para isso e a partir do momento que comecei a tocar um instrumento ainda mais concentração ganhei portanto colocar uma criança desde pequena no campo das artes é muito bom para o desenvolvimento cognitivo a nível de concentração e se for uma arte performativa como a dança também vai buscar muito isso da consciência corporal e pronto mas o autoconhecimento autoconhecimento eu acho que as artes informativas também têm muito isso como nós acabamos por uma expressão livre também mesmo até nas artes visuais também existe essa expressão eu acabo sempre por falar mais das performativas mas as performativas têm aquela mais de contacto de comunicação com as outras pessoas direta e esse autoconhecimento também depois nos traz mais autoconfiança e sabes o que é que eu acho os adultos quando estão perante um público metem muito mais complexos por se estarem a expor a um público porque já têm muitos macacos na cabeça do crescimento delas por assim dizer é verdade uma criança pequena ainda não tem isso porque ainda não viveu o suficiente para desenvolver esses macaquinhos na cabeça dela pronto ou vive num meio em que realmente existe muito esse medo e ela desde que nasce é encutida desse medo ou ainda não cresceu o suficiente para desenvolver esse medo portanto se ela logo desde pequena é moldada para estar à vontade em público para saber-se apresentar também conhecer-se a si própria e mostrar ao público esse conhecimento que tem de si própria acaba por ter um crescimento muito mais direcionado para isso e isso dá-lhe muitas qualidades depois para o futuro sem dúvida outra coisa que eu também acho que as artes contribuem muito é no desenvolvimento do sentido crítico que eu senti isso quando entrei para a dança oriental e eu já entrei com 17 anos mais ou menos e claramente eu vim a ser muito mais crítica com as coisas a não a não aceitar tudo o que me dizem e isto acho que é uma característica das artes no geral como não é como a matemática um mais um igual a dois não há nada é certo acabas por começar a ver o mundo assim e o mundo é assim não é matemático não é científico então isto acaba por desenvolver o sentido crítico e cada coisa que tu te exposta tu analisas primeiro eu acho que as artes têm muito esta capacidade de nos fazer desenvolver esta capacidade esta capacidade e por essa razão eu ainda acho mais importante que as artes estejam presentes na educação das crianças não só coisas exteriores não só coisas críticas exteriores como também interiores eu acho que uma criança que cresce com o objetivo de cada vez não é aquele tornar-se melhor não saudável porque existe sempre tem de existir sempre um equilíbrio principalmente no mundo infantil em que as crianças querem brincar e isso tudo tem de existir um equilíbrio muito grande entre excessividade e e deixar andar ou seja tem de haver um pouco de assertividade mas também não pode ser uma assertividade que seja obsessiva limitante exato e eu acho que a dança e as artes performativas nesse aspecto também ajudam muito ao desenvolvimento de autocrítica de eu estou bem nisto não estou bem o que é que eu posso fazer para melhorar de forma a que seja um melhoramento gradual e que me permita atingir objetivos de forma saudável acho que as pessoas que desde pequenas têm contacto com este tipo chegam ao futuro e se calhar conseguem atingir objetivos e perceber melhor o que conseguem fazer e melhorar melhor se calhar melhorar aquilo que estão a fazer mal porque já estão desde pequenas expostas a isso e a tentar ultrapassar esses objetivos exatamente muito bem estão aqui pessoas também a concordar contigo também connosco também concorda a arte está claramente em falta de um ensino escolar é essencial para sermos seres humanos mais equilibrados e resolvidos e criativos só há benefícios concorda por acaso a minha sobrinha ainda acho que foi no outro dia tinha uma aula de artes performativas e durante a aula de artes não era artes visuais artes visuais acho que é isso tinha uma aula de artes visuais e a professora ia aproveitar a hora da aula de artes visuais para fazer outra coisa para dar uma informação de qualquer coisa porque era artes visuais eu lembro de ficar assim um bocado mas porquê que eu fiz a aula de artes visuais e não há aula de matemática ou português ou estudo do meio porque também é tão importante quanto as outras áreas todas não é portanto é isso é muito importante a valorização das artes e do ensino das artes no crescimento de uma criança porque a vida não é só português matemática isto é do meio ou línguas ou inglês isto também é muito importante é sempre um foco muito no desenvolvimento intelectual não é esta capacidade da pessoa estudar memorizar e chegar a um resultado sim ou não e pouco desenvolvimento de outras capacidades de inteligências não é? mas isso aí é uma coisa que está muito generalizada por exemplo eu quando fui para o secundário eu disse à minha diretora de turma que ia para artes visuais e a minha diretora de turma fez aquela expressão de ah uma boa aluna uma aluna tão boa como tu vais para artes visuais olha que eu conheço e fui para a economia supostamente é ciência só que ah estou uma aluna e não vais para ciência também não é só as artes também mas é eu queria era só ainda salientar mais o foco para isso as pessoas o quadrado das pessoas exato exato é muito importante perceber e eu acho que cada vez mais as pessoas vão entender principalmente exato ainda por cima agora com isto da pandemia também ajudou a isso eu acho que cada vez as pessoas vão entender mais o quão importante é as artes na vida de uma pessoa e no desenvolvimento de uma criança porque se formos a ver agora há muitos postos de trabalhos a serem substituídos por máquinas mas o aspecto criativo vai ser sempre humano é complicado a meu ver na minha opinião é complicado uma máquina ter esse instinto criativo porque a máquina é programada por um instinto criativo humano a fazer aquela criatividade portanto cada vez mais as artes vão ser mais valorizadas e vistas como uma coisa própria humana e que deve ser passada sempre de geração em geração claro eu acho muito que a arte tem vida aliás as pessoas desvalorizam muitas artes no geral não é só sobre a educação das crianças e a verdade é que ninguém conseguiria viver sem arte a arte está presente no nosso dia a dia ou seja nós vamos para o carro temos música nós estamos em casa vamos com música nós ligamos a televisão vemos um filme nós em casa temos quadros temos uma escultura temos uma fonte seja o que for ou seja a arte está presente mesmo a nível da literatura às vezes o carro também é a pessoa estar a ler e se nós formos a ver quase tudo o que nós conhecemos da história da humanidade é arte é as pinturas é as arquiteturas é os teatros isso tudo é arte portanto acho que o caminho da humanidade é cada vez dar mais mais como é que eu ia dizer mais importância mais valor e mais importância ao campo das artes sim eu acho é porque eu acho que dão mas não tem impulsícia que dão ou seja é aquele garantido não vem como uma necessidade básica mas que é uma necessidade básica mas isto da pandemia também já foi debatido em vários em vários sítios que já anda a ser muito debatido mas isto com a pandemia o que as pessoas viram é que realmente as artes é muito importante pois é o que só pôr a sanidade mental é esta gente exato olha vou-te fazer a última pergunta que tenho aqui que é da tua colega Paula Valido que também tem um pouco a ver com isto que estamos a falar que é como explicar como explicar o quão completa é a dança oriental em termos de saúde física e psicológica para quem dança já tínhamos falado aqui um pouco já está mais ou menos respondido mas dança oriental especificamente a dança oriental é uma dança milenar e isso por si só fala porque é que é uma dança tão completa a nível físico e psicológico porque é uma dança já muito antiga e e tem sido desenvolvida durante muitos anos e isso faz com que já tenha explorado tanto este lado físico como psicológico de todas as pessoas que passaram pela dança oriental atualmente assim não há forma mais específica falando da minha experiência eu sinto que sou uma pessoa muito mais focada concentrada que consigo atingir objetivos muito mais depressa também ajudou-me muito a perder essa timidez e tenho muita consciência corporal que às vezes uma pessoa dói aqui ou dói ali ou não se consegue sentar assim ou não se consegue sentar assado porque ela própria não sabe como é que o corpo reage a esse tipo de movimento e isso é o bom da dança oriental em que nós descobrimos quais é que são as possibilidades e a dança em geral as possibilidades que o nosso corpo tem para termos um dia-a-dia mais saudável e mais equilibrado tanto a nível físico como a nível psicológico Muito bem muito bem é verdade essa questão mesmo da consciência corporal não só no nosso dia-a-dia mas também essa questão que tu falaste é muito importante de nós termos consciência como é que nós estamos em que parte do corpo é que estamos e o que é que devemos fazer para melhorar pronto isto no nível mesmo físico mas depois também esta conexão com o corpo também desenvolve muito a nossa espiritualidade no sentido do estar presente de estar aqui agora não estar só na nossa mente e tudo isso também contribui para um bom estado psicológico Exato e agora só acrescentar assim uma coisa muito rápida não sei se já tens muito tempo não eu acredito que uma das melhores coisas para nós termos uma boa saúde psicológica é a nossa felicidade e a felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora não vem de fora para dentro é uma energia que se emana de dentro para fora é a felicidade constante e não é uma felicidade momentânea de ter um telemóvel novo ou de ir comer a comida favorita e isso é felicidade instantânea porque a partir do momento em que tu passa um mês de teres o telemóvel novo já não tens uma felicidade de estar a olhar para o telemóvel novo não é portanto a felicidade a meu ver a felicidade verdadeira é aquela que vem de dentro para fora e qual haverá a melhor maneira de exprimir mesmo esta felicidade de dentro para fora que não as artes porque é uma coisa que vem de dentro para fora certo e a dança oriental ajuda-nos muito a meter de dentro para fora a nossa felicidade concordo santamente e é por isso que é muito bom para a nossa para a nossa como é que eu quero dizer para o nosso psicológico não é? exato sim, sem dúvida muito bem fevereiro obrigada pelas tuas respostas eu não sei se em casa querem colocar mais alguma pergunta à Catarina não sei se tem mais alguma questão ela também já falou bastante não sei se tem alguma pergunta relativamente ao design ao design de fato que falámos depois por não falar tanto se falámos um bocadinho mais no início espero um bocadinho só ver se ficou tudo esclarecido então obrigada Catarina pelo teu tempo fico muito contente que tenhas aceito este convite de seres a segunda convidada e por toda a ajuda que tu fazes ao estúdio e por seres minha aluna tenho um grande prazer obrigada aí em casa por terem acompanhado pelas vossas perguntas que eu coloquei aqui e que colocaram aqui que foram bastante interativas e também em fevereiro foram sempre respondidas às vossas perguntas beijinho muito obrigada pelo convite e por terem todos participado foram muito participativas gostei muito acho que foi uma boa experiência para a primeira live apesar de ter começado assim um bocado confuso confuso mas pronto fiquei muito feliz tenho da minha que estava um bocadinho nervosa mas acho que correu muito bem falas muito bem não sei ficar nervosa vou fazer não sei na dança desde pequena desenvolvi esta capacidade da apresentação mas metam as vossas crianças na dança oriental beijinhos a todos boa noite e bom domingo